Oh, Zé! Oh, Tony! Mas, homem, só fuça nessa leia e não termina nunca, homem! Ah, eu tô terminando de empiar aqui, que tá chegando os frios, né? É, e tem bastante ali, né? Sim, e eu lembrando, homem, lembrei das histórias antigamente, né? Oh, coisa boa! Lembra da primeira namorada, a gente não esquece, né? Nunca! Quem que vai esquecer da primeira namorada, homem? Eu arrumei uma muito bonita, uma mocinha caprichosa. Só que ela era um pouco mais vivida do que eu, acho. Uma ideia? É, e mais esperta, ela tinha um pouco mais de quilometragem. Ah, mais usada! É, daí fomos namorar e caminhar na fazenda. Sim. E paremos embaixo de uma árvore bem grande. A única coisa que eu não sabia é que o pai dela tava trepado lá em cima da árvore. Ele sempre costumava colocar umas armadilhas de passarinho e coisa e tava lá em cima. E ele viu nós chegando e ficou quieto, né? E nós chegamos ali embaixo e começamos a desgravatação e coisa. Puxa! É! E ela viu que eu não reagia do jeito que ela queria. Poxa! Normal! Eu digo, tá! Nunca brinquei disso, velho. Então experimentemos, né? E ela se ajeitou lá, fazia de conta que tava passando. Sim! E eu cheguei, quando dei uma cheirada, eu erguei o nariz que nem o touro. Não é que eu enxerguei o pai dela lá em cima, velho. Mas eu saí num curidão e ela dizia, vorta touro, vorta touro. O pai dela gritou, esse você não pega nem com sal. Nunca mais hoje! Ai, 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 Jesus! Mas já falando em namorada, Zé, eu também era o mesmo namorado lá do interiorzão. Faz tempo isso? Faz tempo. Lá, tempo de piazada, lá dos 14 anos. Sim! E acabamos marcando um encontro, sabe? Aonde? Lá numa encruzilhada, perto do salão lá. Sim! Tava marcando, tá lá e fomos lá. E ela ficou meio nervosa e levou a mãe dela junto, né? É, você não é de confiança. E chegaram lá na encruzilhada, né? Eu de longe, já chegando a cavalo, já vi as duas lá no meio, até fiquei estranhando, né? Ah, a mãe junto, né? Ela olhou que eu vim a cavalo, deu um ataque de nervo nela, rapaz do céu, e disse pra mãe, ó, você fica falando com ela que eu venho, vou no mato fazer umas necessidades e já avorto, né? Cheguei lá, pelo exemplo, com a véia, perguntei e disse, não, ela foi ali e já avorta, né? Aí fiquei um tempo ali, eu disse pra véia assim, mas será que ela vai demorar avortar? Diz, eu acho que não, porque ela já saiu se peidando tudo aqui. Esse vídeo teve o apoio de cegna! Ô, seu GPS agrícola!